Então, para tomar uma decisão, tem três questões que você precisa assumir, você tem que assumir. Se você assume essas questões, que são parte deste instrumento, você vai se tornar um craque em tomar decisões assertivas. Então, craque, craque, quer dizer que, imagine um craque de futebol, um esperto, alguém que faz muito bem sua arte. E essa pessoa, para fazer muito, muito bem sua arte, faz o que? O primeiro que faz, praticar. Então, o primeiro, o instrumento se chama PEA, que é prática, erros e angústia. São os três ingredientes que este instrumento tem. Então, para eu sair da agonia, da decisão certa, eu preciso aplicar este instrumento. Este instrumento tem três ingredientes, prática, erros e angústia. Mas deixa eu te explicar, coloquei PEA para você não esquecer, práticas, erros e angústia. Prática, porque você sabe que para você se tornar uma especialista, num craque, tem que praticar. Então, a prática é tome decisões, pequenas, simples. Tome decisões agora. Não estou falando, tome a decisão de sair do país, tome a decisão de sei o que. Não, só estou falando de você tomar decisões simples. Estou no restaurante. Por exemplo, no último feriado, fomos conhecer Morretes, em Paraná. E quando fomos para lá, obviamente, se vocês conhecem, quem chega em Morretes tem que provar, tem que experimentar o barrado. Pois é. Fomos lá, como um restaurante. Mas quando foi nos apresentado o cardápio, e a gente perguntou como era servido esse prato, não foi a nossa escolha o barrado. Teria sido uma escolha interessante, agradável, mas como falei, escolheram renunciar. Por que nós renunciamos ao barrado? Apesar de que estamos num lugar que seria o ideal conhecer essa comida tradicional, que é no único lugar que se serve, que talvez a gente não vai voltar logo nesse lugar. Por que nós escolhemos não pedir o barrado? Porque eu pensei, pensamos, na verdade, que demoraria muito tempo. O barrado é pesado, é intenso. Demoraria muito tempo para fazer a nossa digestão. E nosso intuito de estar em Morretes não era só comer, era conhecer, passear, andar, se movimentar. E para isso a gente precisava estar leve. Não precisávamos ter todo, dizer assim, agora nós vamos dedicar a tarde a digerir o barrado. Me compreende? Então, puxa, poderia ser uma escolha simples, mas talvez uma escolha angustiante. Ah, nós observamos todas as mesas que eram pessoas turistas que estavam pedindo o barrado. Parece que era um quase pecado passar por lá e não pedir o barrado. Então, tu vê, era uma escolha de grupo, uma pressão de grupo, mas um conhecimento previo. Nosso organismo não iria resistir. Nesse momento, um barrado. Aí a gente faz outra escolha. Então, você está em um restaurante, faz a escolha. Escolha. Não espere que o outro escolha o prato. Você fica ali, esperando que o outro escolha. A ver o que vai escolher. Vai escolher isto? Vai escolher peixe? Vai escolher frango? Vai escolher feijão? Vai escolher o quê? Churrasco? Vai escolher o quê? Macarrão? E aí você espera, aguardando. Quando a maioria escolheu, você escolhe. Ou escolhe por impulso. Quando escolhe por impulso, escolhe mal. Escolhe mal. Então, faça pequenas escolhas. Por exemplo, contei do barrado porque eu falei para mim mesma. Eu vou gostar de conhecer o barrado. Vou gostar. Então, eu falei para mim mesma. Voltarei. Paty, é verdade, tu vai voltar? Talvez. Mas na hora eu me contei isso para mim mesma. Para eu me deixar mais suave. E eu consegui fazer a escolha no momento. No aqui e agora. Isso cabe para mim? Isso faz sentido para mim? Ou é uma coisa do grupo, da minha cabeça? Ah, mas uma parte de mim, puxa, estou aqui. Então, voltarás. Tu vai voltar. Não é o fim do mundo. Não é a única vez que tu estarás por aqui. Então, escolhe por hoje. Escolhe por esta vez. Olha um cardápio com tantos pratos que tu tens. Escolhe por hoje. Como está te sentindo hoje? O que tu precisa hoje? Tu vai voltar. Se não é ali, voltarás a outro lugar. Então, deixa mais suave essas escolhas. Mais escolhe. Pratica. Simples. Vou por caminho A ou caminho B. Pode ser que o caminho B que você escolheu demorou mais. Te levou mais tempo para chegar. Não foi tão satisfatório. Mas você escolheu. E você ganhou uma experiência. E por que estou te falando isso? Porque o segundo ponto. Erros. Não tem como avançar. E ser um craque. Em tomar decisões. Se você não comete erros. Como você acha que eu sei a questão do barrado? Como você acha que eu sei? Que se eu escolhi o barrado, iria passar uma tarde ruim. Eu sei. Porque já fiz. Não fiz com barrado, mas fiz com outras escolhas. E eu estraguei. E eu sei. Eu conheço. Hoje. Hoje eu conheço. Meu metabolismo. O tempo que demora minha digestão. Como muda meu humor. Meu estado de ânimo. Dependendo do alimento que eu vou ingerir. Isso é algo que também nós temos que falar. Como muda esse meu estado de ânimo. Meu humor. Minha disposição. Dependendo do alimento. Mas isso eu aprendi com a vida. E se estou falando que aprendi com a vida. Quer dizer que cometi erros. Então. Nesses erros. Eu aprendi a decidir melhor. Então. Precisa praticar. E precisa saber que vai cometer erros. Porque. Se alguém vinha de fora. E me falava. Olha. Vamos dizer o garçom. Vem com seu cardápio. E me mostra. E me diz. Me mostra essas fotos maravilhosas. Me mostra como vai me trazer esse prato na minha mesa. E depois que ele me mostra tudo isso. Ele diz. Olha. Senhora. Melhor você não comer isso hoje. Porque você vai ficar indigesta. Não vai conseguir fazer as trilhas que você quer. Não vai conseguir. Olha. Imagina se isso cabe. Imagina se eu ia dar. Imagina se o garçom iria fazer isso. Mas. Hipoteticamente. Eu iria dar um crédito. Ou alguém da minha mesa me dizer isso. Eu iria. Não era uma coisa muito adequada. Isso aí. Então. Eu precisei aprender com a minha experiência. Minha experiência me levou a. Aprender. Que quando eu fiz escolhas exageradas. Em momentos inadequados. Eu passei mal. E perdi alguma oportunidade. Que era melhor para mim. Que era curtir o lugar. Por exemplo. Eu priorizava. Prioridades. Curtir o lugar. Que é. Ficar conhecendo um alimento típico. Tradicional. Então. Erros. Eu vou cometer. Mas como. Por que. Paty. Tu está falando isso. Porque. Vocês se lembram. Como nós começamos. Que esse problema. Da agonia. Da decisão certa. Traz consigo. Uma indecisão. E uma impulsividade. Indecisão. Angústia. Impulsividade. Então. Eu preciso me adiantar. Eu preciso me antecipar. Então. Se eu já sei. Que vou cometer erros. Uf. Já relaxo. Eu sei. Que vou cometer erros. Só que. Eu vou procurar. Que esses erros. Não cobrem. Um preço muito alto. Para mim. Então. Para que isso não ocorra. Eu não posso. Deixar passar o tempo. Porque. Se eu deixo. Passar o tempo. A angústia. Chega. Até. Até aqui. Ou seja. Já água. Chegou pela boca. Estou me afogando. E eu tomo. Uma decisão. Erradíssima. Porque eu tomo. Uma decisão. Por impulso. Eu tomo. Uma decisão. Por impulso. E cada vez. Que eu tomo. Uma decisão. Por impulso. Eu tomo. Uma decisão. Muito errada. Que já. Já. Limita. Como perigoso. Que me danifica. Que me causa. Dano. Que me atrapalha. Que me faz perder. Tempo. Anos. Amizades. Sei lá o que. Então. Eu não posso. Tomar. Uma decisão. Impulsiva. Na impulsividade. Quando a água. Chega aqui. Eu já sei. Que tem angústia. E eu já sei. Que fico indeciso. Indecisa. Por medo. A cometer erros. Então. Eu já assumo. Eu preciso praticar. E eu sei. Que na prática. Vou cometer erros. Se está tudo bem. E está tudo bem. Eu só posso. Ser um pouco mais. Estratégia. E dizer. Se eu vou arcar. Com as consequências. Voltando. A nosso exemplo. Simples. Do barrado. Eu poderia dizer. Eu sei. Que é uma comida. Extravagante. Que é demais. Mas. Se eu tenho que ficar. A tarde inteira. Sentada aqui. Fazendo a digestão. Tudo bem. Eu vou fazer essa escolha. Então. Talvez. Quando. Os que estavam comigo. Voltam das trilhas. E me contam. Uai. Que bom. Que conhecemos. Esse riacho. A gente andou por aqui. Por lá. E eu sentada. Assim. Com um barrigão tremendo. Eu diria. Uau. Que erro que eu cometi. Eu teria que ter comido menos. Para sair com eles. Nas trilhas. Mas. Eu preciso aprender. E é o erro. É o erro. O tamanho do erro. Que estou disposto a pagar. Eu coloco como exemplo. Eu tenho que ter uma certa medida do erro. Para que não seja um erro. Irreparável. Quando é um erro cometido. Pelo exceso de demora. E seu contraponto. A impulsividade. Me entende? É um erro. Posível. Vamos dizer. Então. Prática. Erro. Porque cabem erros posíveis. E agora. A última. É a angústia. Ah. De angústia. E você é ansioso. Você é uma pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa. Tem angústia. O grau de angústia. Vai diminuir. E muito. E muito. na medida que você consiga entender mais da sua ansiedade. Então. Eu já falei. Já te fiz um convite. Aqui tem um questionário para você preencher. 23, 24, 25. 20 horas. Evento totalmente online e gratuito. E você vai aprender muito mais da sua ansiedade. Mas por hora. Você é uma pessoa angustiada. Ser ansioso. É ser angustiado. Então. Essa angústia vai vir. E você vai ter que desenvolver esse músculo. Nós temos um músculo emocional. Que dá suporte a nossa angústia. Então. Você vai ter que aprender a desenvolver esse músculo. Vou na academia. Se eu levanto um peso de quilo e meio. Tudo bem. Mas se eu preciso levantar um peso de 10 quilos. Eu preciso. Posso? Posso. Claro que eu posso. Eu posso. Você pode. Mas eu preciso preparar meu corpo físico. A musculatura do meu corpo físico. Para que ela consiga levantar esse peso de 10 quilos. Inclusive manipular esse peso à vontade. Sem se machucar. Mas para isso. Eu preciso me treinar. O mesmo ocorre com a ansiedade. O mesmo ocorre com a angústia. Eu tenho que desenvolver um músculo emocional. Que me permita suportar a angústia. Então. Este aparelho que estou te mostrando. Este instrumento. É um instrumento de três partes. Que consiste em prática. Que consiste em você. Que vai cometer erros. Vai. Mas serão erros ponderados. Não serão nunca os mesmos erros. Que você acomete. Quando está circunscrito. No círculo vicioso da agonia da decisão. Que são erros tremendos. Porque esses erros são a causa da sua extrema indecisão. Que levantam níveis exorbitantes de angústia. E você vê-se obrigado a reagir. E a escolher por impulso. Então. São erros ponderados. Erros possíveis. E você aceita esses erros possíveis. Porque você não é perfeito. Porque a perfeição não existe. Então eu tomo uma decisão. Uma escolha que faz sentido para mim. E o último. Eu me capacito. Eu preciso. Me capacito para suportar a angústia. Está vindo aí. Não quero sentir a angústia. Sinta. Sinta. Ou. Eu estou segura. Que todo mundo aqui. Que está me ouvindo. Já foi na academia. Vai que o professor diga. Sai do aparelho. Não sai. Fica. Ele vai te colocando. Ou a professora vai te colocando. Cada vez. Um pezinho maior. Para você. Ir se acostumando. Mas gosta. Nunca é assim. Nunca é de mãos abanando. Sempre é um esforço. Um esforço possível. Então. Você também. Se você se fecha. Vamos dizer. Sente angústia. Pula do aparelho. Olha. Nunca vamos conseguir desenvolver essa musculatura. E essa musculatura se desenvolve. Você consegue suportar níveis muito importantes de angústia. Soportar não é sofrer. Porque agora você sofre. Porque você fala. Ai. Não quero sentir. E aí se atrapalha todo. Eu quero te ensinar. Soportar. Quer dizer. Dar suporte. Você crescer por cima da angústia que te assola. Tuba do aparelho. E aí se atrapalha. E aí se atrapalha todo.